Gente, começando mais um vídeo de Crash Band com Warpads Acho que teve um erro aí, não foi? Ah não, tá certo É isso aí, eu não vi a tela, eu tô olhando pra câmera aqui Vamos lá Vamos lá por aí Acho que deu alguma coisa de errado no começo Bom, tudo bem, tudo bem, foi só pouco tempo que custou Vamos pra fase que mais que interessa Bom, nessa parte aí, tem a rota da morte Então você tem que chegar lá sem morrer Vamos lá Vamos lá, checkpoint Você pode atirar nos caras que estão arremessando aí, mas eu preferir ir lá pra frente Nessa aí você também pode atirar no cara Mas é mais complicado que você estar no tapete Aí eu fiz isso Aí tem o TNT, quatro caixas Mais um, quatorze caixas no total Aí tá o... O cristal da fase Vamos lá Vamos esperar a explosiva aí pra depois ativar o checkpoint Pronto, agora a gente ativa o checkpoint Pronto, agora a gente ativa o checkpoint Nossa, eu girei que fiz o corte aí Na verdade, tá cortado errado Porque você não pode morrer até chegar A Death Hold Mas Se você for parar pra pensar Eu já tinha chegado a Death Hold pra poder morrer Então quando você chega na Death Hold Você pode morrer E o meu aconselho é Não ative o checkpoint Da Death Hold Por isso que aconteceu esse... Esse negócio aí Não foi bug nem nada não Porque eu morri na Death Hold Aí quando você morre na Death Hold Aparece no último checkpoint E o último checkpoint E o último checkpoint é aquele lá Não ative esse checkpoint Não faça essa cagada Que eu cheguei até bem a fazer também Se eu quero recomeçar E continue Por isso que eu morri várias vezes nessa parte A ponto de pegar o UGA UGA Laranja Foi uma música irada, né? Essa música é sensacional A melhor trilha do jogo Tá aí, joia verde Como eu não ativei o checkpoint Lembrando que passa essa roda da morte Não pode morrer Eu morri porque eu já tinha acessado antes Foi esclarecendo mais uma vez Agora é hora de a gente Pra um buraco E a gente vai aparecer Adivinha aonde? Desse ponto Se a gente tivesse aparecido Ativado o checkpoint A gente teria se lascado Porque ia ficar mais difícil Fazer um backtracking E pegar Todas as caixas Olha Olha, até a roda da morte fechada Vamo lá Na verdade essa foi uma urgência Porque eu demorou tempo pra nada Nessa fase Embora eu achei ela fácil Depois que eu passei antes da roda da morte Ela fica fácil Não morri mais nenhum Na verdade essa fase Uma fase fácil Mas ela pode se tornar complicada Vamo lá Bons Bom, eu não sei destruir esse nitro de hoje mas não sei se vai até lá eu acho que dá para destruir, não sei, eu não sei destruir esse mito aí ela perde uma máscara aí essa parte pode parecer complicada, mas é fácil vamos lá vamos lá falta só 3 caixas até as 3 falta apenas 5 caixas esse cara aí agora falta só 3 caixas que está a nossa vista esse cara não dá para acertar ele está vendo que eu faço depois da rota da morte é nóis brother gente obrigado por assistir espero que você comente, deixe o like, sininho um abraço cavalheiros um beijo as damas fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 mas